Você fala por aí que tudo acabou Que nada entre nós mais restou Agora o que quer é só ficar Chega nesse papo de se amarrar Fala pras amigas que comigo brincou Que nunca entre nós existiu amor Que não tem medo de se arrepender Porque está cansada de me dizer Cai fora, cansei de você Cai fora, não quero te ver Cai fora, não vem me procurar Não quero compromisso, eu quero só ficar Agora você vem me procurar Sendo que se arrependeu e quer voltar Que não aguenta mais essa solidão Se ainda tem espaço no meu coração Agora o que acontece é que acabou Que nada entre nós mais restou Gostei desse papo de só ficar Agora preste atenção que é eu que vou falar Cai fora, cansei de você Cai fora, não quero te ver Cai fora, não vem me procurar Não quero compromisso, eu quero só ficar Agora você vem me procurar Dizendo que se arrependeu e quer voltar Que não aguenta mais essa solidão Se ainda tem espaço no meu coração Agora o que acontece é que acabou Que nada entre nós mais restou Gostei desse papo de só ficar Agora preste atenção que é eu que vou falar Cai fora, cansei de você Cai fora, não quero te ver Cai fora, não vem me procurar Não quero compromisso, eu quero só ficar Cai fora, cansei de você Cai fora, não quero te ver Cai fora, não vem me procurar Não quero compromisso, eu quero só ficar Cai fora